E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alpe Dragon Lory com adesivo dourado Krakowia 2017 e um iBuyPower e mais 10 facas Lory, sendo elas duas Butterflies, duas Carambites, duas M9s, duas Baionetas e dois Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Guys, o Felp acabou de entrar na live. Mandou mensagem. Saulo, acabei de ganhar uma M4x4HAL usando seu cupom no csgo.net. Ah, eu... Pô, deixa eu entrar na sua conta para ver. Ele está mandando. Só que ele, porra, do nada, um tal de Saulo mandou mensagem. Ele mandou um... Dá um joia na câmera. Medo fudido de não ser você. Aqui, ó, o joia. Joia. Aqui, ó, no csgo.net dá para ver realmente que teve uma HAL ganhada hoje na caixa Invisible. Na verdade, ganhou a Alpe Gangner na caixa Invisible. A gente ganhou uma Alpe Gangner ontem também na caixa Invisible. Inclusive, tem a mesma HAL que ele trocou. Só que a diferença é que nós não tínhamos 30 dólar. Nós tínhamos 5 mil dólar. Nós tínhamos 5 mil dólar. Ele tinha 30. É uma diferencinha, né? Se for verdade esse papo de que ele depositou 30 dólares e ganhou essa porra, eu vou depositar 300 dólares para ele. 300 dólares é o pagamento que eu estou fazendo a ele por esse vídeo sensacional que ele está gerando para nós. Primeiramente, eu quero ver quanto que ele depositou. 7 da PM. 25 dólares. Nesse mês de maio até o momento, ele depositou 70 dólares. 20 dólares no dia primeiro. 25 dólares hoje mais cedo. E 25 dólares hoje à noite. Essa caixa Invisible Club é uma caixa que só tem acesso quem tem o link. Ele ganhou literalmente a skin mais cara da caixa. 0.019. E ele só tinha uma oportunidade disso acontecer. Ele não abriu várias. Sobrou 2.274 dólares de saldo. Pelo visto, ele não foi tentar fazer uns aprimoramentos. Foda-se. Estou num lucro absurdo. Vou abrir tudo de caixa e o que vier eu pego. Começou a abrir umas caixas. Ó, CS2 Knife. Começou a abrir umas caixinhas. Luva. Caixa Saulo. Fala da Caixa Saulo, vai. Aí ele foi, tipo, brincando no site. Tipo, ele já estava no lucro infinito, CS2. Tipo, ele foi meio que, ao invés de tentar arriscar esses 2K, ele falou, mano, o que vier é lucro. Foda-se. E foi pegando um monte de coisa. Ele saiu com uma M4A4 How Factory New, que a gente já vai ver o valor dela no Pix e o valor em skin. Uma baioneta. Então, vamos só fazer aqui o cálculo. 2.600 dessa baioneta, 621 dessa luva, 1.500 dessa faca, 121 da 5-7, 56 dessa outra, 40 dessa, 50, 45, 38. Além da How, que a gente ainda vai ver o preço. Tá vendo? Literalmente, tudo que foi vindo ele foi pegando, porque, tipo, ele já estava super na good de ter ganhado uma Alp Gangner, trocado por uma M4 Factory New. M4 How Factory New. E, no final das contas, esse pensamento dele de, não vou mais arriscar, vou abrir tudo de caixa o que vier, tá bom pra caralho. Rendeu pra ele, além da How, 7 mil reais em skin. A How foi a primeira que ele pegou, hoje a gente vê pelo trocável. Primeiramente, ele... Olha o float disso, irmão. Irmão, quando você for vender, se eu tiver com a bagaça, se por um acaso você for vender daqui um mês, dois meses, eu tenho interesse em comprar essa sua How, viu? É que agora eu não tô com a grana pra comprar. Mas se você for vender daqui um, dois meses, eu tenho interesse de comprar. Porque acabei de comprar o carro novo. Quando vender o Onix, eu tenho dinheiro pra comprar. Se vender o Onix, eu tenho, porque eu vou vender o Onix, eu vou... Tá vendendo o Onix, eu vou receber uns 77 mil. Aí eu tenho dinheiro pra pegar. Guys, vamos ver quanto vale essa How. 32.319 a mais barata. Isso é valor PIX, valor Buff. Saulo, quanto seria então se ele fosse fazer uma trade dessa M4 por outras skins? A gente pega esses 32.300 e coloca mais 35%. 43.605. Com mais 7 mil e quanto que ele pegou em mais skins? Quanto? 7 mil e quanto? E 67. 50.672 reais foi o que ele ganhou. Sabe quanto que ele depositou, meus irmãos? Sabe quanto, meus irmãos? 25 dólares. Ele pegou um Proveble Fair 999... 9998. Que foi o Proveble Fair na Bita pra ganhar a Alp Gangner. O cara literalmente estourou com uma tentativa, velho. A gente tá falando de um Profit de 396 vezes. Porra, quero saber o relato. Quero saber o relato do Profiteiro. Vamos, relato. Quero escutar a boca dele como foi o sentimento de fazer 25 dólares virar 50 mil reais no CES Cigonete. Aí, o Profiteiro fala comigo, irmão. Como é que você tá, irmão? Tô bom? Tô bom demais. Eu não preciso nem perguntar. Tô em choque, é uma piada, porra. É uma piada que eu tô em choque. Eu não preciso nem perguntar se tu tá bem, né, velho? Não, tô em choque, irmão. Porra, garganta seca, mão suada. Tô pros caralho aqui. Nossa, tá foda. Irmão, conta pra mim, como foi? Qual que foi a parada? Tu depositou 25 dólares. O que você fez? Assim que você depositou os 25 dólares, o que você fez? Já te sigo há mó tempão. Porra, extensão do Chrome. Pá, sempre que deposita, CSGO.net, vai mudando o cupom. Pá, pá, pá. E aí, mano, tipo, botei um dinheiro na terça-feira. E aí tirei uma coisinha, assim, alguma coisa. Não lembro o que foi, mas assim, perdendo um... Sangrando, assim, tá ligado? Tipo, sangrei e aí falei, porra. Falei, vou, mais um dia qualquer aí eu vou botar uma grana. Aí hoje de manhã eu acordei e, porra, aquele sentimento assim. Eu falei, porra, hoje vai. Hoje é o dia. Aí botei de manhã, porra, cara na porta. Tal. Tirei, tipo, sei lá, peguei um... Eu tento sempre não ripar, tá ligado? Tipo, eu vou pegando as coisinhas meio merreca pra ir juntando ali com a coisa e depois vende e pego alguma coisa melhor. Aí você colocou 25 doll hoje mais cedo, né? Então, aí um camarada meu virou pra mim e falou, puta, mano, tu conhece essa caixa aí da... A caixa Invisible e tal, o Sante, Salve Sante aí. Aí eu falei, porra, não conheço não, mano. Aí ele foi e me deu essa letra. Aí eu abri ela, irmão. Foi isso aí, porra. Tu colocou 25 doll e a primeira que tu foi, foi ela? Foi. Você depositou pra abrir uma caixa dela? Foi. Na verdade, eu fiz uns dois aprimoramentos antes, assim, só pra tirar a zica, tá ligado? Tipo, aquele 1% só pra soltar um pouco a musculatura. Porque esse meu brother... E na hora que parou na house, você tava em cal com alguém? Você tava sozinho? Como foi? Eu tava no Discord, eu, Sante e o magro. Você tava compartilhando a tela? Tava compartilhando a tela. E aí, basicamente, o Sante tirou ontem, nessa caixa, ele tirou uma de Eagle lá, bonitinha, de 300 dólares e tal. Ele falou, puta, mano, acho que deu bom, essa caixa é boa e o caralho, pá, não sei o quê. E aí, mano... A sua expectativa, então, era ganhar uma Eagle dessa, de 300 doll? Não, a minha expectativa era perder dinheiro. Assim, o cara é bem caro. Aí eu falei, cara... Quando eu bati o olho, eu falei assim, caralho, 900 dólares, mano. Eu falei, ai, 900 dólares é um dinheiro. E aí, o moleque, caralho, você tá rico, mané. Você tá rico, você tá rico. Aí que tu caiu a ficha, que era 9 mil dólares. Tá maluco, pá. Aí, depois, tu foi, pegou a Alp Gang, e ele só deu a opção de troca pra Hall. Só deu a da Hall, é. Show. E aí, você depois... E aí, sobrou 2K. E você pensou o quê? Você falou, pô, tô no lucro, vou garantir mais lucro? Foi isso mesmo, pensamento? É óbvio, é óbvio. Tipo, eu tinha acabado de vender, de vender meu inventário, tem uns, sei lá, uns 2, 3 meses atrás. Que aí, eu falei assim, eu falei, pô, mano, sei lá, acho que vou dar um tempo de jogar e tal, não sei o que lá, vou fazer um dinheirinho aqui, e aí vendi. Saulo, se viesse alguma coisa de 30 dólares, eu já tava aceitando, pô. Tá ligado? E é a skin mais cara que você já teve? Ah, é, pô, consertei. Agora, tamo junto, agora, na hora que a gente terminar a calzinha aqui, eu vou colocar 300 dólar de presente pra tu aqui, pra conseguir mais coisas. Tem alguma coisa que você falou, pô, eu não consegui, mas queria? Cara, o que você achar aí, pô, você já me deu, o teu cupom já me deu um bagulho desse, o que tu achar aí que é bom, é bom, pô, é nóis. Tamo junto, irmão. Fica com Deus, parabéns novamente. Obrigado por usar o cupom do Saulão, pô. E você ainda vai concorrer aos sorteios tudo. Tamo junto, irmão. Valeu, Saulão. É nóis, valeu. Caralho, clã, olha que foda, né, mano? Sensacional. E eu imagino, tipo, primeira vez que ganha um bagulho muito caro assim, ele deve ter ficado com aquele frio na barriga de tipo, porra, será que o Sessigonete vai mesmo mandar um MIM4 Hall? Mano, 390 dólares, porque a gente depositou 300, usando o cupom calvo foi pra 390. Tendo bem sincero, eu não sei nem o que tentar ganhar pra ele. Mano, eu vou abrir caixa Saulo Mini, velho. Eu vou abrir a Saulo Mini. Será que nós arrumamos alguma coisa aqui? Acabaram de ganhar uma Shadow Daggers, mas não foi nós, não. Foi outro inscrito, o Tapatijota. Saulo, abre a Invisible pra comemorar, pô. Mas e se não ganhar nada? Ele não vai ficar triste, não? Não? Então tá bom. 2.94% de chance. Imagina ver uma Wild Lotus assim, à toa. Ah, eu queria ganhar uns bagulhinhos mais da hora pra ele, só que, porra, a Invisible presenteou ele com uma Alp Gangne que ele trocou pra uma M4 Hall. Não, porra, nada mais justo que nós dar uma gorjeta pra Invisible, né? Mas essa caixa é extremamente difícil. Ela é 2.94% de chance de dar bom. Ou seja, 97% de chance de dar ruim. Gastou a sorte toda mais cedo, Saulo. Ah, mano, tá lindo pra caralho. Eu só depositei 300 dólares pra fazer qualquer coisa aqui, só pra, tipo, porra, obrigado aí pelo conteúdo que tu gerou pra nós. Óbvio, eu queria sair com alguma coisa, mas... Aí. Aí. Alguma coisa vai sair. Alguma coisa sairá. Filma, eu vi que você pegou uma luva lá, uma luva Jade, e pegou um monte de faca muito foda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma luvinha mais da hora pra tu. Tipo essa... Você pegou a luva Jade, que é verde, ou seja, eu acho que você gosta de verde, eu vou pegar essa Handwraps Overprint pra você, que ela é bem da hora. Ainda tem 145 doll. Vamos esquipar umas 10 aqui na Saulo Mini. Depois nós voltamos pra Invisible. Pronto, vamos lá. Ó, foi a caixa que deu pra ele uma Hull Factory New, pô. Nossa. Foi esse inscrito hoje, né? Na moral. Ó, o Dandê acabou de ganhar uma luva. Tem mais uma caixa aqui. Pra quem chegou agora, ele depositou 25 dólares e saiu de M4x4, Ralf. É que ruim, meu Deus. Cara, é só pra arrepiar os pelos do Toba, né? Umas brincadeiras dessas daí, velho. Mano, chegou aqui a luva que eu ganhei de presente pra ele aí. 1.270 reais. A gente depositou 1.500 reais, mais ou menos. Esse depósito que a gente fez não foi muito bom. A gente foi na caixa Invisible. Ela é difícil, ela é difícil. Mesmo assim, pagou uma caixa. A gente ganhou essa faixa super impressão pra ele de presente. Mano, de verdade, só parabéns aí. Morrou o universo. 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 Morrou o universo.